Neste momento eu convido o Luiz Eduardo, que esse casal é tão querido que todo mundo queria falar um pouquinho, sabe? Aí eles escolheram você para a homenagem do casal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje é um dia muito feliz. Hoje eu acordei cantando, acordei locutor de rádio, porque é aquele dia que você tem certeza que vai ser marcado para sempre. Eu vou sempre lembrar com carinho de tudo que está acontecendo agora e eu já comecei o dia com a certeza que isso ia acontecer. Independente de ter sido escolhido como padrinho, eu escolhi vocês como família. Sou família de vocês. Vocês são minha família. Deus escolhe o pai, Deus escolhe a mãe, Deus escolhe os irmãos, mas parte grande da família é a gente que escolhe. E assim é o casamento. É você encontrar alguém que você escolheu passar a vida junto e essa pessoa te escolher de volta e vocês decidirem ter uma vida linda juntos. O homem pode ser feliz sozinho, é possível, mas nem de longe é uma vida tão completa e uma felicidade tão intensa quanto você dividir um amor com alguém. A festa de casamento é um sonho e você está aqui com pessoas que você ama, vem gente de todo lugar e você não pode chamar todo mundo porque não tem espaço para todo mundo. Então cada pessoa que está aqui é muito importante. Eu sei que às vezes tem pessoas que vocês queriam que tivesse, mas não estão, talvez estão no Chile, talvez estão na Espanha, talvez estão em outro lugar. Mas quem está em outro lugar está aqui, em pensamento, pensando em vocês, torcendo por vocês. Quem não foi convidado, que te ama, está torcendo por vocês também. Porque quem ama é assim, a gente quer o bem, a gente torce pelo bem. Tem uma galerinha que está no céu também, que está muito feliz, que a pessoa vem, faz uma missão na Terra e essa pessoa fica na gente, para sempre. Está aqui aplaudindo, feliz por vocês terem encontrado um ao outro, tenho certeza disso. A festa é hoje, a festa é para todo mundo, a festa é para a família, a festa é para vocês dois. Mas o casamento é para vocês dois, o amor eterno só é eterno, se vocês dois cuidarem. Vocês vão ter um monte de gente em volta, eu vou estar sempre por perto, a minha mulher vai estar sempre por perto, meu filho vai amar vocês com certeza, porque a gente vai transmitir esse amor. Mas para que esse sonho seja eterno, depende do cuidado diário, o amor eterno é diário. Então, paciência, paciência, carinho, admiração, respeito, é isso que vai fazer o amor eterno de vocês. Eu desejo do fundo do meu coração, toda a felicidade do mundo, uma vida repleta de alegrias, para essa família linda, para o meu camarada Pedroca, para tudo o que eu posso desejar de melhor, eu desejo a vocês. Vou pedir para todo mundo uma salva de palmas, para dizer que todo mundo aqui está muito feliz por esse dia. Muitas emoções. Tão gostoso a gente sentir o amor, o amor ele vai muito além de entre o homem e a mulher. É o amor de família, amor de mãe, de pai, de filho, de irmão, amor de amigo. E é esse amor que eu desejo para vocês todos os dias. Porque agora chegamos ao fim de uma cerimônia, mas o início de uma família ainda mais abençoada, uma união selada, como diz o nosso padrinho, do fundo do meu coração. Porque quando a gente celebra um casamento, a gente traz nele toda a crença do que é ter uma família, do que é acreditar, do que é o amor, do que é querer o bem um do outro, do que é formar. E esse formar é de realmente ter integração e integridade, respeito mútuo. Então desejo que vocês levem tudo de melhor que receberam durante toda a vida e que cresçam cada dia mais um olhando para o bem do outro. Uma boa tarde a todos, uma ótima festa. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Deslaine, Leandro, vocês acabaram de dar os primeiros passos como uma família. Sigam unidos e felizes cada dia mais com as bênçãos de Deus. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.